Este vídeo é enviado a vocês por G2A.com Boas pessoal, daqui até agora o sinuzinho de sal deste mesmozinho de FIFA 6 Ultimate Team e bem se vocês se lembram da última vez levámos aqui um vermelhinho Nem foi bom no Godin, por isso hoje o que é que nós vamos fazer? Vamos jogar aqui com a Liga Francesa, até para tirar ali o vermelho ao Godin Por isso nem sequer podemos tê-lo aqui, vamos ter que meter aqui E vamos jogar aqui com a nossa Liga Francesa, em que a condição do nosso jogador está boa Vamos tentar ter um jogo pacato, que eu já não me lembro o que é ter um jogo pacato no FIFA há muito tempo O último jogo foi grande jogo, empatámos 3-3, não sei se vocês se lembram Caso vocês não se lembrem, passem por lá, foi um jogo épico Até agora temos um empate, está péssimo, está péssimo Já não me sinto muito confiante de conseguir chegar à divisão 1 neste FIFA Porém, porém, já chegámos a 2, não foi mal, não foi mal Com o tempo que eu tenho de FIFA e com os jogos, vocês podem ver ali na minha estatística Já tenho 63 vitórias, 23 empates, 62 derrotas Ou seja, 125, 148 jogos foi o que eu fiz neste FIFA, não foi muito E mesmo assim conseguimos chegar pelo menos à divisão 2 Nada mal, nada mal, para os jogos que eu fiz, 142 jogos, não é? Acho que era, ou 148, não sei, qualquer coisa assim Para os jogos que eu fiz, nem 150 jogos foram Ter chegado já à divisão 2, penso que já foi mesmo muito bom Estamos ali perto de 1, mas nada deu, nada deu, nada deu Neste momento estamos na 3, vamos chegar aqui com a nossa equipa da Liga Francesa Eu juro que hoje vou dar tudo para ter um jogo pacífico, ok? Vocês já sabem como é que eu sou a jogar, pá, eu começo a perder a Z, basicamente Basta isso, basta eu começar a perder o que eu a Z, por isso é bom que começamos a ganhar Equipa da Liga Inglesa, nada mal, depai, o Alcott, tem que ter cuidado ali com os alas dele Bastante rápidos, mesmo o Remy também, é ágil Precisamos de Liga Bentec é para destruir, o Ramsey é para distribuir bem Cochei ali na linha de defesa Uma equipa boa, uma equipa boa, nada, tipo, wow, mas uma equipa boa Vamos ver, vamos ver se desta vez corre bem o nosso joguinho Já há algum tempo que não temos uma vitória Entretanto, pessoal, já sabem, não esquece já aquele mega likezão para apoiar aí a série de FIFA 16 FIFA 17 em sistema está aí, nossa série FIFA 17, depois também vai começar, como é óbvio O que é que eu ia dizer também, se quiser comprar a FIFA, já sabem, para PC, G2A Para consolas da nossa parceria de player, ambas com código de som de 3% Podem já fazer a pré-reserva do FIFA 17 em ambas as parcerias Claro que eu já a tenho feita, como é óbvio Agora, siga a jogar, tenta a concentrar, veja se apanha aqui umas boas chances com o Ibra Principalmente, que é a bestazinha O Lacazette também é grande besta, por isso não vamos menosprezá-lo Só porque temos o Ibra, não é? Mesmo assim, até agora, parece que não consigo tirar o pé Parece que não consigo tirar o pé do chão e meter-lo na bola, basicamente Pelo ar, bom passo Tentar jogar um pouco mais com calma Mais pacíficos Que normalmente sou muito agressivo Tentar jogar um bocadinho para os cruzamentos Que eu andava a jogar naquela altura que eu andava a jogar mais para os cruzamentos E com mais passos eu andava a jogar melhor Depois voltei ao meu estilo de jogo, igual Ok, perigosíssimo isto Ok, mau passo aqui do gajo Se esta interasse, eu dava o TF4, pelo amor de Deus Lá, bora lá, o gajo começou aqui a atacar de uma forma Tipo, que eu não estou a fazer nada Ele começou mesmo em grande Bem jogado aqui do David Luiz Arrisquei um pouco, mas correu bem Olha ali o Lacazette O gajo estava a ser bastante agressivo Em termos de posse de bola Ele não me está quase a deixar fazer nada E não devia ter tocado Foi mal, foi mal, foi mal Mas ele está a ser bastante agressivo Eu não estou a conseguir fazer praticamente nada no jogo Para já Bem jogado, bem jogado Mete aí Exatamente, vem Vem Opa Em cima Isso Falta, falta Tinha que ser Ok, daqui como é óbvio Vou esperar que o árbitro me dê a falta E vai o bilhete do Ibra Possivelmente acho que poderíamos ter aqui um golinho Ok, será que vai muito acima? Pá Ei, mano A sério Era bem, era bem Aquela do Ibra sinceramente não foi por muito, malta Não foi por muito Ela bateu o lead na cabeça da barreira Foi mesmo por pouco, malta E eu a pensar que já tinha dado com força suficiente Pelo visto não Puxou mesmo por pouco Ok, bola fora Era a grande bilhete, mano Aquela do Ibra Se não tivesse acertado na baliza Eu quase que dou as minhas certezas Que tinha sido o golo Bem jogado E Maria Opa What the fuck E Maria Nem percebi este cruzamento, mano Porque nem foi cruzamento Ele devia querer mesmo oferecer uma bola alguém na bancada Só pode Deve estar lá a family Olha, não pensava que ele me fosse dar falta agora Por acaso Acho que não sei se era motivo Não reparei muito bem na falta Mais um bilhete do Ibra Siga lá Assim aqui Acho que é um bocado longe Aí está Não foi a primeira Foi a segunda, meus amigos O Ibra é máquina nestes Libras E eu, por acaso, tenho que dizer uma coisa que eu sei fazer no FIFA É marcar Libras E grande bilhete Muito encostado ao poste Por isso Não deu mesmo Bem jogado Bem jogado Um bom golo mesmo Um bom golo Estes golos Eu gosto bastante de marcar Libras assim Fora da área Ainda com uma boa distância Que é para poder Mandar altas jardas Não bater na barreira E, se possível, não é? Entrar Opa, opa, opa E agora? Como é que tu vai chafar dessa? Ok, já está Já está Olha por cima E, exatamente Grande passo para a Di Maria Oh! Grande domínio de Di Maria Isto era lindo este gol, mano Este gol era lindo Eu vi ali o guarda-redes demasiado adiantado Tentei a chegar O gol era lindíssimo Se fosse com menos força Tinha marcado o gol Bem Quem é este? Olha o Benaz Eu também tenho que aproveitar este menino Falta Dá-me a falta Isso, perfeito Não, não Não vou passar Vamos esperar Que é para o Seribra ter aí mais uma boa oportunidade Ok, assim Não sei se é muito Não sei, assim Bora lá, Ibra Mete-a lá dentro Ai, mano Ele deve ter ali alguém gigante, meu Só pode Já é a segunda vez que eu mando um Ibra E bato na barreira, mano E eu a mandar com super força Apenhou aí David Luiz Isso, meu homem Isso Isto foi um bocado gay, mas já Bem jogado Ah, pá Era bem Olha, era bem nada É bem Oh, deita aí, mano Deve estar quentinho Ai, foi bem Boa defesa Alta em Ralinga Nem mesmo bem Caraças Opa Bem, bem, bem Bem Chuta Ai, Jesus Mano Olha lá Nem sei quem é que matou O que foi Não sei quem é que ela se joga Não estou a lembrar, pelo menos Foi o meu remate Ai, se ela caísse para o Ibra Calma Ei Meteu uma alta cueca Ou foi uma pessoa minha Pode ser uma Opa Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado aí dentro Cuidado aí dentro Sem penalti Sem penalti Exatamente, isso mesmo Não sei quem foi o defesa Mas bem jogado, meu amigo Opa Passas aqui muito em cima E acabei por perder a bola Andale Maria Opa Isto já está aqui a correr Uma onda de sorte para o gajo Que eu já não estou a curtir Oiii Oh, meu Deus Que caga Que caga Eu não sei se vocês repararam Como é que foi o golo Mas se não repararam Reparem ali no David Luiz Bom golo, David Luiz Bom golo, mano Gol na própria Nossa senhora É bem, David Luiz Bem jogado, mano Acontece, acontece Foi sem querer Eipá Era aqui para cima Não era ali para o Ibra Calma Bom corte Bom corte Excelente corte Bem jogado Bufal Ah, era bem Opa Será que Não, é dele É dele, ok Conseguiu empatar Um um palo E com um golo De borra Mas ele também está a jogar bem E ele não pode muito bem Recuperar Coisa que eu não quero, não é? Mas ele está a jogar bem Aí, Di Maria Não podias fazer isso Isso agora vai ser muito perigoso para nós Não, não Está na boa Mal cruzamento Muito cedo aquele cruzamento Caiu muito cedo o cruzamento, mano Ok, vais ter que ir para o Cruza? Não sei, Lacazette Eita pova Não é falta Eu sei, Lacazette A vida é injusta Ganha Bem ganha Isso Dê na frente Isso Passou em cima Outra vez no Ibra Mete e à frente Di Maria Por pouco Eu acho que ele passou para o Redes Não sei se Consegui perceber muito bem isso Mas acho que ele passou para o Redes Qualquer das formas Um corte aqui era maravilhoso Aí está ele Difícil aqui, difícil Já tinha muitos em cima Não tinha boa posição para arrematar Tentei puxar um bocadinho para a esquerda Se conseguisse Tinha feito a bola com arco Depois E possivelmente era gol Bom corte Mete lá em cima Bem jogado Aqui Remata Iiiiih Ganda defesa Caracas Anda lá Ibra Vê se apareces aí Com a tua cabecinha Não Nem lá perto Péssimo cruzamento Eu vou tirar a canto Sou muito mal Ei Alcerar Por amor de Deus Estou ali quase num ataque Que você faz-me é satisfeita Mas ela diz assim Que na minha parte 2 dele Eu 8 no tal Eu 3 Posso para o 50-50 Eu marquei aquele lugar no golo de livre O golo dele infelizmente Foi aquela caguinha que nós vimos Mas conta com o golo na mesma Como é óbvio É vida Opa Opa Mal, 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 mal Mal passe Bom, bom corte Bem 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 de Maria Opa O que é isso? 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 Estás a brincar comigo, mano Isto era o golo de certo? Ei, não entendi Zero de entendimento Nesta tentativa de remate De cabeceamento Não percebi mesmo Pum Ai, mano Tem calma Quem é? Quem? O que foi? Mas tu aí diz Mas tu aí diz Calma aí os anos, mano Podia ter mandado a alta beijarda lá para dentro Fomos só para dentro das bancadas Ui, grande corte Aí, este Ibra Aí, oh Ibra Demoraste muito já, mano Já acabou Demoraste muito, meu Isso é mais rápido, Ibra Mexe, mano Não é falta? Olha, eu estava a contar como é falta aqui Bom passe Aí, eu ganhava o ressalto, mano O Ibra está a prometer Mas não está a conseguir Quem mete ela em cima Bom passe Pode ir, Maria Isso Não, já está a apertar isto Isto é para tirar cruzamento assim Está lá a casete Mas também está lá O guarda-redes E aí, mano Porquê que eu estou quase sem ninguém na defesa? Não estou entendendo Então eu não estou a usar Tática ultra atacante nem nada E não tenho quase ninguém na defesa Vão a tentar brincar, manos Estão a ganhar a confiança, é? O grande passo aqui para a Demaria Isto pode ser perigoso Ah, boa, cara Sentei sempre visível Mas o redes ali bem atento Vé, Govich Quero chamar este aqui Mas vamos passar para ali Ah, mano Outra grande cida Nossa senhora Estas redes já aqui É o Rei Fónex, mano Fónex, mano Aia, mano Aquele gajo ganha o meu salto Sem saber Ai, que perigoso, mano Que perigoso A sério Eu não sei porquê Que eu tenho tanta gente Lá no ataque, mano As defesas estão a dormir Por alma de quem, meu? Se eu nem sequer Estou com ultra atacante Nem nada Ó, vocês podem ver ali Ó, equilibrado Só que está tipo O mundo todo lá No ataque Devem querer mesmo Marcar um golinho Bem jogado Bem jogado Bem jogado, Diba Isso Olha ali o Demaria A dizer na minha bola Ei, caralho O que é a defesa? O Gibbs Todo cansado Chega-me ali a abrir o Demaria E tira a bola Como se não fosse nada Está nossa Não Bom domínio Opa Pois Não era para esse lado Vai, bora lá Bora lá Isto tem que estar nosso Este jogo Ei, não é falta? Ui, não é falta? Olha, está tudo Perigoso isto Perigoso Sem falta Sem falta E se está a pressão Deita fora Mas sem falta Ui, que perigoso Não O domínio dele foi mal Pá, não estou a gostar Muito já O rumo que isto está a levar Aí, marca-me o gol Mano, foda-se Sabe a que injustiça Meu Eu não digo que os vídeos De FIFA são injustos Não venham dizer Que isto não é injusto Estou farto de atacar Estou farto de fazer Grandes lanços O gajo chega-me ali Com o Ramsey E marca-me o gol Assim a mão de onda Por amor de Deus Estou farto de atacar forte Este gajo vai me ganhar O jogo Mais uma vez É o que eu digo FIFA Parece que de vez em quando Passa o sol pela lua Foda-se Já ziei Já não me dá outra vez Já ziei Claro que já ziei Foda-se Onde é que é me sinto Este gajo está a ganhar Oh, por amor de Deus Por amor de Deus Eu venho jogar a FIFA Só para fazer a cabeça Mais nada Onde é que é justo Alguma vez na vida Também Este gajo está a ganhar Digam-me A sério Digam-me Digam-me por favor Digam-me por favor Onde é que é justo Este gajo está a ganhar Nunca na vida É justo Este gajo está a ganhar Nunca na vida Amor de Deus Estou destruindo ataques Estou destruindo tudo O gajo chega-me ali Manda-me um bejardo Com o Ramsey Sai dali daqueles quintos E marca golo Assim, facilmente Estou farto de mandar bejardo Seja com quem for Ataques super perigosos Não consigo marcar um golo Aqueles chegam-me ali Com o Ramsey Easy Easy golo Oh, por amor de Deus Já ziei Agora sim está perdido Agora vamos meter Em outro atacante Ora, atacar com tudo Agora Mais um jogo A sério Isto tira-me a vontade De jogar a FIFA, mano Tenho altas equipas Esforço-me para ter As altas equipas Meto-te no jogo E o caralho Parece que é pior, mano Estou-vos a falar sério Parece que é pior, meu Parece que é pior Quando eu tenho cartas boas, meu Estou a falar sério, mano Isto o handicap Deve funcionar É impossível não funcionar O handicap Todos os vídeos de FIFA é isto Sei que vocês nos comentários Dão, Tiago, não sei o que Tu é que sabes Já nem liga esses comentários, malta Porque eu é que sei Eu é que jogo Não sou vocês Eu é que jogo com estas equipas assim Eu é que sei o que é que acontece, malta Isto não é normal, meu Por amor de Deus Se eu tenho estas equipas Os jogadores deviam ser super OP Não são, malta Não são Eu parece que estou a jogar Com jogadores vulgares, meu Estou a falar sério convosco Por amor de Deus Vocês estão fartos De ver o que é que tem a acontecer Jogo após jogo, mano E não é de eu jogar mal Que eu jogo bem, meu E eu ataco bem Foda-se Eu ataco mesmo A destruir, mano E não consigo marcar um golo Fogo, mano O gajo desborra-se por todos os lados Por amor de Deus Teve aquela caguinha de golo O primeiro E depois faz aquilo Com o Ramsey E eu que estou aqui farto de atacar Ah, mano Não dá para jogar FIFA ultimamente Que nões, mano Mais uma vez um jogo perdido Pura estupidez, mano Ele nunca na vida merecia este jogo, meu Nunca na vida ele me merecia este jogo Não venho dizer que merecia Nunca na vida o gajo merecia este jogo Por amor de Deus Mais um jogo de merda Sempre a mesma coisa no FIFA agora Sempre a mesma coisa, mano Olha para isto Têm ali a puta de um defesa bruto Estão ali dois gajos avançados É fácil para eles Vale a pena, manos Não vale a pena jogar FIFA Estou a falar sério Mas pronto Para subirem a azia Vocês também curtem um bocado a azia Ó Está ao oposto E ele é que falhou Porque senão era gol Prontos Mais um jogo perdido A sério É impossível não aziar com isto, mano Onde é que na puta da vida Isto foi justo 7.7 Melhor jogador da equipa dele, mano 8.3 Meu Ibra A perder o jogo O melhor jogador foi o meu avançado E ele ganhar o jogo Melhor jogador dele Foi o A merda do Begobits Por amor de Deus Eu não é que é mercido, mano Eu já só jogo Porque eu gosto de jogar Como objetivo de chegar A divisão 1 É impossível, manos Assim Isto é O handicap Não é mais nada, mano Eu tenho 9 remates A vez em conto ao 4 Tenho mais que o dobro Tenho 14 remates Ele tem 5 Tenho quase o triple Por amor de Deus, malta Por amor de Deus Venham brincar comigo, mano E é sempre Guarda-redes deles Homem de jogo Nunca é, mano É engraçado Bem, mais uma derrota Não sei como Jogámos extremamente bem Atacámos muito mais que ele Sem dúvida Devemos mais chances de perigo Mesmo assim Mais uma derrota na Bessa Malta, espero que vocês tenham gostado Mais no vídeo de FIFA Handicap ao P Fiquem bem Tchau 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 Tchau